Olha só, gente, rolou a operação da polícia militar no Morro São Benedito, aqui em Vitória, tá? E também na comunidade do Morro Jesus de Nazaré, aqui na capital. A polícia caiu de bicho pra cima da comunidade, atrás de traficantes, pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Eu peço a sua atenção, porque daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes dessa operação aqui na capital, tá bom? Me dá um minutinho que eu vou dar um recado e já volto com essa reportagem. Gente, é hora de falar da Casa do Serralheiro e a turma quer saber. Cês tão bom? Cês tão bom? Segura as ofertas, vai! Casa do Serralheiro. Cês tão bom? Então segura essas ofertas. Coluna pronta, R$ 56,90. Painel Gradil, R$ 86. Placa ACM, R$ 69,90. Telha, Galvalume, R$ 25,90. O preço mais barato do Brasil. Loja Zen, Linhares e São Mateus. Casa do Serralheiro. A gente se envolve de verdade. Minha gente, a Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma enorme variedade em produtos. Lá só tem aço de qualidade, além da entrega mais rápida do estado e aquele atendimento VIP que você merece. Recebemos o seu projeto e junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. Ó, tem Casa do Serralheiro na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Getibá, Linhares, São Mateus e Vila Velha. O melhor jeito de economizar de verdade é aqui, na Casa do Serralheiro. Ligue, 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 3226-8045, Casa do Serralheiro. A gente se envolve de verdade. Alô, Lucas, alô, Breno, aquele abraço do Camargão. Ah, agora sim, você de casa vai acompanhar comigo que três pessoas foram presas e diversos materiais ilícitos foram apreendidos pela PM nos morros São Beridito e Jesus de Nazaré, aqui em Vitória. O bicho pegou nas duas comunidades, hein, porque a polícia queria de tudo quanto é jeito acabar com o tráfico de drogas e pegar a rapaziada. Vamos ver a reportagem bombadinho, fecha na tela do TN, sacode. A polícia militar esteve na comunidade em grande número. Muitos moradores do morro São Benedito acompanharam a operação da PM de perto. Tirada, tirada, tirada. Alguns populares se revoltaram com a atuação da PM no local e se manifestaram gritando. Outros moradores entraram em desespero. Não, gente, pelo amor de Deus. De acordo com a polícia, a ação foi de combate ao tráfico de drogas que domina a região do Morro São Benedito, em Vitória. Oh, meu Deus do céu, por que que faz isso? Vai com o meu dia, né? Não, não, não. Por quê? Não, 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 não. Por quê? Não, 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 não. Não, 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 não. Quem é a polícia? Eu, 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 eu. Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão apreenderam diversos entorpecentes. Uma arma, munições e dinheiro durante o patrulhamento a pé em Morros de Vitória. Três pessoas foram detidas durante a ação. A primeira apreensão ocorreu no bairro São Benedito. Os militares, divididos em equipes para cobrir uma área maior do bairro, encontraram o indivíduo suspeito com uma mochila preta, comercializando entorpecentes. O homem de 33 anos foi abordado dentro da residência. Na mochila que ele carregava foram encontradas drogas e também dinheiro. Agora já não ia falar. Chega, pega, 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 pega. No bairro Jesus de Nazaré, os policiais viram dois indivíduos carregando uma bolsa. Eles fugiram ao avistarem outra patrulha. Após perseguição, os suspeitos foram alcançados e abordados. Outro suspeito de 27 anos também foi detido. Os três indivíduos suspeitos presos durante as ocorrências e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória. E aí, gente, importante demais a denúncia por meio do 181 para que a polícia possa dar o crel para cima do tráfico de drogas. Quantos moradores no Morro São Benedito não sofrem por conta do tráfico que age na região? Quantos moradores, quantos cidadãos de bem lá no Morro Jesus de Nazaré não vivem com medo e são obrigados a conviverem com o tráfico de drogas lá na região? Mas é preciso dar um basta nisso. E o basta a gente dá denunciando. Se a gente não tem força para poder acabar com o tráfico de drogas, você cidadão de bem, você... A senhora, a senhora salgadeira, o senhor que é porteiro, a senhora que é boleira, está aí me acompanhando, é faxineira, diarista, você que está nos acompanhando aí no Morro São Benedito, você que é vendedora, você que é estudante, universitário, cidadão de bem aí do Morro São Benedito, da região de Jesus de Nazaré, não se cale diante do medo imposto pela criminalidade. É importante denunciar sempre via 181 para que a polícia possa chegar junto para cima dessa rapaziada.